Fala galera, chegamos aqui num jogo maravilhoso aqui ó, Marvel Fight Future, coisa assim Não lembro o nome do jogo, ótimo né? Pra apresentar um jogo você não sabe o nome do jogo Beleza? Só pra mostrar pra vocês aqui os personagens que eu liberei até agora Wolverine Beleza, óh, o Deadpool Doctor Strange Tô Vampira Negra O Homem-Aranha Miles Morales Homem-Aranha do versão Guerra Secreta, né? Foi na época que inventaram essa roupa preta, né? Aí depois disso fizeram o Venom Homem-Formiga Homem-Formiga é bom, o cara aumenta ou diminui aqui na hora do poder Aquele fica gigante e pisa o cara, óh, 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 óh. versões dele. Tem a versão dele Guerra Infinita, Nova Marvel, Guerra Civil, Soldado Invernal, Secretas, Guerra Secretas de 1999, que era feminina, Guerra de Ultro e Os Vingadores, do filme Os Vingadores, né? Tá como essa aqui, que tem uma... Tem uns adicionais aí, que... Certo. Aí tá aqui, ó. Tem a Viúva Negra, tem outras versões também. Mas vamos passar aqui. O Homem de Ferro que tá com essa versão que eu coloquei, mais nova. Dá várias coisas diferentes. Aguinha-Aranha, que é a Aguinha-Stave, como a Mulher-Aranha. Diz que é bem... Bem adorada nos quadrinhos. O Rocket Raccoon, né? Olha aqui, o Motoqueiro Fantasma, velho. Eu nem sei se tem opções dele. Tem outras opções dele aqui. Ascensão de Atranha, dos anos 70. E o clássico, né? Que é o que eu tô. Olha aí, dos anos 70. Beleza? Vamos voltar aqui. Tá onde? Tá aqui. O Visão, né? O Blade. Tem outras versões do Blade. Eu queria a versão do... Não tem, velho. Eu queria a versão do L-Snipe, né? Não tem. Blade clássico, anos 70. E esse, né? O Arqueiro V... Aliás, o Gaviel Arqueiro... O... Esqueci o nome dele. É o Mercenária. Que tem um alvo na testa. É um grande inimigo do... Demolidor. Dead Devil. O Justiceiro. Tem várias versões do Justiceiro aqui. É bom a gente dar uma olhada. Aqui. Justiceiro Marvel Legacy. Demolidor da Marvel, né? Do filme. Diário de Guerra. Noir. Noir. E o Justiceiro Moderno. Não tem tanta coisa assim. Não, não tá bem. O Groot. Tem essa versão que ele... Com o martelo do Thor. Engraçado. É o... O Falcão, né? Que tem essa... Tem essa versão que eu coloquei dele. Mas tem várias outras. O Demolidor. Deixa eu ver se tem outras versões de Demolidor. Acho que eu nem vi. Tem esse que é o clássico, né? Esse do filme. Aliás, do seriado. E esse... O All New. O All Difference. É que eu não conheço muito, não. Mas é interessante. A Electra. Tem esse. É do filme. Esse é do filme. O Soldado Invernal. Tem... Tem outras... Tem outras opções aqui. Não muda muito. Tem o Lucky Cage. Outras versões aqui também. Esse aqui é o do seriado, né? O Máquina... Máquina de Ferro, né? Máquina de Combate. Tem outras várias versões aqui. Que não... Não interessa tanto. A Daisy Johnson. Que é a Tremor, né? Do seriado... Agentes da Shield. A Garota Esquilo. Que é uma garota que tem um rabo de esquilo. Tem uns poderes bem estranhozinhos. Que é chamar os esquilos. Um negocinho bem estranho. Pensa. A Miss Marvel. É uma versão da Miss Marvel. Não conheço muito, né? Esse inferno, né? Que eu também não conheço muito. Esse é um cara que tem... O Jaqueta Amarela, né? Que é o... Um grande inimigo do Homem-Formiga. Eu acho que essa versão é o do filme. É. Tem outra versão que é mais clássica. A Nebulosa. Do Guardiãs da Galáxia. Do filme Guardiãs da Galáxia, né? Tem outra versão aqui. Só que é... É uma clássica. Sem graça. A Sif. Uma das companheiras do... Do Thor. Que é da mitologia do Thor. Esse Volstagg também. Da mitologia do Thor. O Ulysses Klaus. Klaus. Klaus, né? Klaus. Essa versão dele do Pantera Negra, né? Com a... Com uma mão modificada, né? E essa Arpia que eu não conheço muito. O dele. Vamos ver. Ele usando essa mão dele. Tá bom. Bandidão. Beleza. Vamos ver se tem mais aqui. Pronto. Agora vamos jogar uma, né? Pra ver se... Procurar um jogo aqui. Imagina. Então essa aqui, ó. Essa aí. Pantera misturado com... O Toqueiro Fantasma. Negócio estranho. Mas bem foda, velho. Parece muito foda. Vamos lá procurar alguma competição aqui. Alguma coisa. É... Missão. Eu só quero mostrar a vocês aqui. Isso aqui. É... Inimigos nível 10, né? É só mostrar a vocês. Vou mostrar a alguém do nível 10 aqui. A galera do nível 10. Que esteja combinando, entendeu? Vou mostrar a vocês. Como é. Olha o Blade. E aí vamos ver quem combina com o Blade, né? Aqui. É... O Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma e o Falcão. Deixa eu ver lá. O Motoqueiro Fantasma já é... Não é tão... Ah, já tá os dois, né? Mas eu não quero, não. Deixa eu ver. Vamos botar esse aqui, ó. Esse... O Mercenário. Já que ele é nível 10. Vou botar nível baixo pra upar eles, né? Eu vou colocar... Eu vou colocar... Esse aqui. Agora... Não melhora tanto, não, né? Deixa eu ver o que a gente coloca aqui. Tem que botar alguém mais poderoso, né? Senão... Não vai dar conta de lá. Qual foi que eu coloquei mesmo? Antes. Sem fogo aqui. Beleza. Só do invernal. É... Vamos colocar esses. Vamos jogar lá. Vou botar aqui. Beleza. Vamos lá. Ok. Nível 10. Dá pra ir, né? Olha aí. É... Guarda o dado. Bla, 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 bla. Com o Rock Raccoon conversando. Nível 10 estrelas. Viva negra. Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Vamos pegar os... Deixa eu mudar a câmera aqui. Vai me atrapalhar. E aqui também. Pera aí. Beleza. Aqui. Certo. Vamos colocar alguém mais... Menos poderoso. Pera aí que a câmera tá atrapalhando aqui também. Caralho, velho. Não tem um lugar. Pronto. Ficou aí. Tá melhor. Tá melhor. Pera aí. Colocar o... Colocar o... O blake agora. Colocar o... O blake agora. Não tem um lugar. Não tem um lugar... Sempre conta com auxílio aqui. Esse lado direito aqui que tem hoje. E não mata ele Beleza Congratos Aí ó, chamo auxílio aqui Só que auxílio é topado Já matou Beleza galera, só pra mostrar Um pouco a vocês o jogo Brincadeirinha Aqui Valeu, muito obrigado por ter me acompanhado Então até a próxima Fui Tchau 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 Tchau